Então pessoal, Ford Cargo 2428 ficou pronto da nossa preparação, o caminhão está pronto para ser vendido, está indo para o site É um 2428 teto alto, gabinado, ano 2012, caminhão impecável, não tem detalhe de latuaria e pintura Esses pneus dianteiros são novos, olha só pessoal Caminhão muito bonito, é um cinza chumbo na cor escura, baú Cider, ano 2013, Cider de 10 metros e 30 de comprimento, 3 metros de altura por fora e 2,60 a largura Caminhão tem dois tanques, um do lado esquerdo e um do lado direito, aqui tem a cozinha Os pneus traseiros são recapados O truque é com o pneumático, que ergue o eixo Mostrar aqui o baú na parte interna Aqui ó pessoal Para vocês terem uma noção do tamanho do baú, o baú é bem grande, dá 80 metros cúbicos Chapa de ferro no meio, madeira, chapa de ferro, ou seja, pode entrar com empilhadeira Para-choque homologado Mostrar aqui a lateral Aqui na parte interna, ó, o outro tanque Do lado esquerdo Olha só a pintura pessoal Isso o filmezinho metalizado Mostrar aqui a parte interna do caminhão Começando aqui ó, forração de porta, todo original Tapete de vinil a gente sempre coloca para facilitar a limpeza Banco do motorista a ar Todo higienizado o interior Ou seja, o interior desse caminhão fiz todo novo A gente fez todo novo Toda forração é tudo novinho Cortina, cama Temos aqui ó, seis marchas, reduzido Caminhão com apenas 321.000 km original Pessoal, original essa quilometragem Não é nada para um caminhão 2012 Motor Cummins Os caminhões não tem nada quebrado Nada estragado Tudo muito bem cuidado Tudo no capricho Os maleirinhos, tudo original Para quem quer uma mercadoria de qualidade De procedência É esse caminhão aqui pessoal Tá ok? Quem tiver interesse É só entrar em contato com a gente Aqui da Central Caminhões Limitada de Indaial Caminhão, ó, pronta e entrega